MÚSICA MÚSICA Salve, salve galerinha, Roosevelt Porter Mais uma vez aqui no jogo Monster Hunter World Iceborne Com mais uma buildzinha de Dual Blade aqui Pra vocês, buildzinha pra encarar o nerd gigante ferrenho de Dual Blade, né? Eu vou tá falando da build, vou tá mostrando aqui como é que ficou a build E logo em seguida tá encarando o nerdzão Mas antes disso, lembrando pra vocês, né? Aquela chinelada no joinha, não esqueço da chinelada Quem puder compartilhar meu trabalho, chamar a galerinha pra virem conhecer meu canal Se inscreverem, eu agradeço de coração E lembrando também que eu faço lives aí, final de semana Sexto e sábado a partir das 17 horas, galerinha E bora lá conhecer aqui a build, vamos lá Bom, galerinha Nessa build aqui É praticamente a build que eu utilizei contra o Val Razak velado Mudei algumas coisinhas Dual Blade Céu duplo do Fatalis É o que eu tô utilizando, né? Nessa build aqui Melhorias que eu fiz aqui A única coisa que eu fiz foi regeneração de vida nível 1 Não mexi mais nele Então temos ali com E o ataque O status de ataque de 518 Afiação roxinha Menos 15% de afinidade negativa Elemento, dragão 230 A selão é alto de dragão Meia defesa de 1085 Zero fogo, 7 água 1 raio 11 gelo E menos 5 dragão, galerinha Bom, o que eu fiz aqui? O amuleto Tô utilizando aqui o amuleto de tampão Galerinha Amuleto de tampão nível 5 Bem interessante aí Eu aconselho vocês a utilizarem tampão contra o Nerd Gigante Porque ele tá sempre berrando E isso atrapalha demais Com o amuleto de tampão Ajuda bastante Ajuda bastante, galera Então Ou vocês põem nível 4 de tampão Ou nível 5, né? Eu botei no máximo ali Então o amuleto de tampão É o manto que eu tô utilizando Assassino temporal E a build é essa daqui Duas partes aqui da Velcana E 3 partes aqui do Fatalise, galerinha Duas partes da Velcana Temos ali o elemento crítico, né? Que aumenta com o nosso... Aumenta em acertos críticos ali O nosso dano elemental Três partes da Safjiva A gente tem aqui O despertar de Dragoveio Que aumenta também o elemento Status e afinidade com a arma empunhada, galera Bem, aqui no elmo, né? É... Gama aqui Da Velcana Temos Colecência nível 3 Resuscitar nível 1 Dois engachos níveis 4 Nível 1 Peitoral do Fatalise aqui Beta mais Existência Fragila nível 1 Reforço crítico nível 1 O engachos nível 4 Nível 2 Avambraços aqui da Velcana Gama Aumenta regeneração nível 3 Ataque de renda nível 3 Que não é o nosso interesse Né? É... O engachos nível 4 Nível 3 Cinturão aqui Do Fatalise Beta mais Tempo de esquiva nível 2 O engachos nível 4 Nível 1 E perneira beta mais Aqui da Safjiva Reforço crítico nível 1 O engachos nível 4 Nível 2 Nível 1, galerinha Tá aqui a build que eu montei, né? Pra encarar aí O nerd gigante ferrenho Os adornos ficaram daquele jeito É... Na Doublé de Jóia de Vitralho Desafiante Também uma desafiante mais 4 Aqui eu não mudei nada Aqui no elmo Proteção e atenuadora Aqui duas proteções atenuadoras E uma Jóia de Dragão aqui também Aqui no peitoral Vitalidade desafiante Atenuadora Aqui no Avambraços Jóia de Dragão mais 4 E botei uma Jóia afiada Galerinha, eu mudei isso aqui Né? Botei aqui a Jóia afiada Pra gente ter o polimento protetor Né? Pra gente prolongar a afiação da arma Né? Né? É... No... No... Encarando o... O Valhazak Eu não tinha feito isso Com o nerd gigante Eu já botei a Jóia afiada aqui No cinturão Vitalidade desafiante Mais uma Jóia de Dragão aqui E nas perneiras Especialista mais 4 Crítico E mais uma especialista aqui E aqui no capuz de assassino Duas furor E duas manutenção Galerinha Então esses são os adornos Que eu tô utilizando Né? E as habilidades ficam daquele jeito Tampão no máximo Agitador também Tá no máximo O ataque de dragão Ficou nível 4 Vida É... Reforço de vida 3 É... Aumento da regeneração 3 Taque de gelo 3 Olho crítico 3 Reforço crítico Exploração de fraqueza Nível 3 Coalicência 3 Tempo de esquiva Nível 2 Benção divina Nível 2 Né? Quis deixar ali Nível 2 Também a benção divina Né? Resistência frageira Nível 1 Ressuscitar Nível 1 Polimento protetor 1 Indignação 2 Persefermenta 2 Benção divina Bom Vocês também podem fazer o seguinte Pode tirar aqui Uma Jóia de Dragão E pôr Proteção aqui Nível 3 Né? Que aí vai ter É... 50% De dano reduzido Né? Como né gigante Ele sempre tá Batendo Ele não para Né? Pode ser interessante também Mas aí Nossa Nosso ataque de dragão Vai pra 220 Que não cai muita coisa não Galerinha Né? Vai cair 10 Só ali De elemento dragão Então eu vou fazer o seguinte Eu vou botar aqui Proteção ali Benção divina Porque aí já fecha nível 3 Bem bacana, né? Tirei uma Jóia ali Ficou então Ataque de dragão nível 3 E a benção divina 3 Então Tá aí a build Galerinha A gente só mudou Uma Jóiazinha ali Bora lá agora Vamos lá Encarar o Nerd gigante Bora E vem comigo Aqui na nossa frente Ih, eu não peguei pedra Cadê a pedrinha? Aproveitar esse momento Já nos viu? Eu vou tentar pegar ele aqui Que eu não consegui ainda Mas agora vai Agora aqui Ah, mano Cadê a pedra? Eu não peguei a pedra Ué, o que que tá vendo? Eita, nóis Pera aí Problema sério? Pega a pedrinha, filhinho Pronto, garoto Coisa, não? Agora Pegou a pedra ali, não? Bom, pegou Pegou agora ali na parede Bora lá Mais uma vez A nossa afinidade Tá em 5% Né? É lógico Como foi aqui ativado O agitador Que já foi ativado Foi pra 15% Tá lá Como vocês estão vendo Tá em 15% Como eu havia dito Muito bom aqui Utilizar Aqui A joia tampão Aqui, né? A habilidade tampão No máximo Galera No máximo Opa Eu vou acertar Essa estalactite aqui Só que eu tenho que pegar Aqui mais Pega isso, garoto Pronto Pega, meu filho Pronto, garoto Vem Vem, bichão Tá sentindo Bastante O nerzão Galera Tá sentindo Aqui O elemento Dragão Ele não toma Outro tipo de dano Galerinha Né? Forte aqui O mais forte aqui É o dragão Então Utilize aí Uma arma Que tem aí Elemento dragão Né? Eu vou afiar Aproveitar que ele tá ali Eu vou afiar a minha arma aqui Pronto Mais uma vez Mais uma vez Aquela dica Quem não tiver aí As dual blade aqui Do Né? Do fatality Utilizem Né? O alatrion Que também é bacana Do alatrion É bem É bem Bem bacana Dá um Danozinho razoável Aí Bem bacana Também Mesmo aí Com o selo aí De dragão Baixo Tá Tá Machucando bastante Galera Tá machucando bastante Tá caindo Tá quebrando Tampão aqui Ajudando muito 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 bem Poxa Pegou Sem problemas Carne seca De estera Galera Tem que ter Contra o nerd gigante Né? Pra ali Pra cortar Esse sangramento Pronto Pronto Deixei ele ali Vou pegar aqui Mais uma pedrinha Bom Foi embora Aproveitar Deixei ele Parar Esse sangramento Aqui Pra quem não tem Carne seca de estera Galerinha Basta ficar aqui Sossegadinho Ali Que O sangramento Para Viu Vou aproveitar Aqui também Pegar isso aqui E vou pegar Esse aqui também Bora lá Vamos continuar Na pegada Galerinha Vamos lá O nerd gigante Tá sentindo Bem ali Aproveitar Afir a arma Pra pegar Aquele Polimento Protetor Pronto Tentar Pegar ele Aqui Bater Com ele Na parede Puxa vida Puxa vida Nerzão Fala sério Que tu fez a curva Aí Essa é boa Feito a curva Não tem problema Não A gente bate 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 Deixa eu tomar um pote Ah não Quebrou É galerinha tampão É muito bom vir contra o Nerd Gigante Ajuda bastante aí A vocês aí, a encarar o Nerd Gigante O ruim é o sangramento que ele vai provocando A vocês, mas Temos carne seca de Astera Então tem que ter carne seca Aqui de Astera Pra não ficar com esse sangramento Mas está quebrando Vocês estão vendo que está quebrando Quebramos já um chifre dele Agora que eu notei Quebramos já um chifre dele Benção Divina também está funcionando Que é uma beleza Bem interessante também a Benção Divina É Vamos lá. Puxa, pena que não pegou. Não encaixou o golpe. Tentar pegar ele agora, bater na parede. Se eu conseguisse grudar na cabeça... Pronto. Já tá na caveirinha, galera. Ah, cansou. Eu ia pegar ele antes de entrar ali. Cansou. Tudo bem, vamos lá. Já está na caveirinha, galera. Eu nem percebi que ele está na caveirinha. Puxa, ele vai lá pra... Ai, 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 nerdzão. Lavar ele lá. Deixa eu ver como é que tá o meu H8. Tá bom. Bebida gelada acabou efeito. Bom. Dali, a gente já pega, já bate com ele na parede. Eu vou pegar uns barris aqui. Eu acho que eu tenho barril. Deixa eu ver. Não tem barril. Não tem problema. Vai ser em barril mesmo. O agitador passou. E nós estamos aí com 5% de afinidade. Positiva. Eu vou pegar aqui o barril. Ô, barril. Eu vou pegar ele. Eu vou atacar na parede aqui, ó. Daqui já... A gente já ataca pra lá, hein. Então, vamos lá. Daqui já vai pra lá. Mas deixa eu deixar na carne seca de asteira, né. Aqui preparada pra não ficar procurando. Pronto, garoto. Isso. A parte aqui é chata. Senão vai se cair em cima de você. Mas tá sentindo bem. Uh, pegou, hein. Vim pra cá. Tomar um pote aqui. Pronto. Tem. Tomar um pote. Tem. Vamos lá. Que lugarzinho ruim, galera, de encarar o Nerd Gigante, sinceramente. Fica caindo aqueles negócios do teto e atrapalha muito isso. Eu preferi até pegar ele lá, mas infelizmente não deu pra finalizar lá, né? E atrapalha, ele não para. Parou agora. Aproveitar. Pronto, finalizamos, galerinha. Tá aí a buildzinha pra encarar. Aqui é muito ruim que tem uns spin que caem ali daquele teto. E atrapalha demais, galera, aqui. Atrapalha demais ali. Mas tá aí a build. Contra o Nerd Gigante aí. Sentiu bastante aí. Gema de Nerd Gigante. Obrigado. Sentiu bastante. Quebrou. Olha o nosso amiguinho aqui. Quebrou aí. Quebrou aí. Bastante. Uma defesa boa. Resistente aí. Bem legal. Tampão. Faz a diferença, galerinha. Utilize tampão no máximo aí. Contra o Nerd Gigante. Né? Uma dica aí que eu dou. É bem, bem interessante o tampão. E o sangramento, infelizmente, tem carne seca de astera, né? Pra ser utilizado ali. Que ele provoca. Então é isso, galerinha. Valeu aí. Mais uma buildzinha aí bacana pra vocês. Até a próxima. E fui!